E aí galera, aqui é o Cada Um com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do nosso amigo, o Druida Ulsu. Que coisa fofa que ele é, que coisa mais fofa que ele é. Bem, o Druida Guiding ele mudou bastante até, agora ele vai ter mitigação ativa de uma maneira diferente, então vamos aos básicos. Primeiro, a gente vai ter a nossa Mastery, que mudou, agora você aumenta o total de vida e o Healing que você recebe, de qualquer lugar, seja de você mesmo ou de uma outra pessoa. Ok? E ainda óbvio que aumenta o Attack Power, porque isso é normal de todos os tanques, ok? Só que é legal que você aumenta o Healing que você recebe também, isso é bacana. Você tem uma passiva chamada Gore, toda vez que você usa o Thresh, Swipe e o Moonfire, que sim, agora a gente tem Moonfire, tá? O Urso a gente dá Moonfire nos caras, tá? Tem chance de resetar o Mangle e fazer, é 15%, tá? Algo que o 20 ignora, de gerar o Mangle e gerar mais 4 de rage, tá? A gente vai ter o Survival Instinct, se eu todo, a gente tem uma passiva que reduz 10% de dano, que é aí que o pessoal pega com o Affinity lá, aquelas bagaça, né? Fora isso, a gente vai ter o Incapacitate Hore, que é aquele que você grita e dá blind em área, tá vendo? Isso é padrão do Urso. E agora você vai ter dois tipos de mitigação ativa, dois, ok? As duas gastam 45 de rage, tá? E como é que elas vão funcionar? Primeiro, eu vou explicar primeiro o Mark of Your Soul. 45 de rage, meio segundo de cooldown, praticamente não tem cooldown, tá? E na hora que você usa, você reduz todo o dano mágico que você toma por 30% por 6 segundos. Aquele 7.5 é do artefato. 6 segundos. Ou seja, na hora que você quiser falar assim, porra, o boss vai dar um dano mágico. Que legal! Vamos reduzir esse dano mágico, certo? O que você faz? Você clica, pau! Ali, ó, 30% a menos de dano mágico, certo? Então, ele tem essa mitigação ativa de dano mágico que ele opta por soltar. E a outra que ele tem é a Iron Fur. O que a Iron Fur faz? Vamos dizer que ele aumenta 100% a armadura. Vamos ignorar o 112, mas vamos arredondar pra 100, ok? Só que detalhe, ele aumenta 100% a sua armadura por 6 segundos. Só que estaca. Então, vamos ver aqui. Minha armadura reduz 42%, ok? Vamos lá. 61. 70%. Uh, não consegui pegar o próximo. Você consegue estacar bastante desse Iron Fur aqui, certo? É, duas até três vezes nesses 7 segundos e meio com o artefato. E é uma coisa bem bacana que você tem. Então, você sabe, você escolhe quando você vai mitigar dano físico, quando você vai mitigar dano mágico. O que o Druida não tinha lá muita opção antes. Ele falava, ah, vou desviar. E aí, legal. Então, agora não tem mais negócio de dodge. Ele aumenta a armadura, reduzindo o dano que ele toma, a armadura, o dano físico, ou reduz o dano mágico. Você pode colocar os dois também. Não é uma coisa que, tipo, um cancela o outro. Não. Tá? E fora isso, ele tem duas cargas do Frenzy de Regeneration. Que ele tem 22 segundos de recarga e gasta 10 de rage. O que ele faz? Quando você usa, ele não tira mais o seu rage. Não. Quando você usa, você vai curar 50% do dano que você tomou nos últimos 5 segundos. Lembra alguém isso? A gente já falou do DK. Você tem isso. Duas cargas. Você vai curar 50% do dano que você tomou nos últimos 5 segundos. Por 3 segundos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse bicho dói, tá? Porque ele é de raid. Ó. 1, 2, 3. Pronto, ó. Cliquei. Tá vendo? Metade do dano que ele deu em mim, eu curei com um botãozinho. Tá? Assim. Tá? Lembrando que aumenta o heal que eu recebo por causa da minha Master, tá? 5% a mais desse healzinho. Ok? Super, super impassa. Fora isso, a gente tem o Stampede Horror. A gente tem duas cargas do Survival Instinct. Reduz todo o dano que você toma em 50%. Tá com 60% por causa do Artefato. O que mais a gente tem? Bark Skin. Tá nice, tá ali. Bem, vamos falar do Artefato, tá? Eu tenho 1 minuto e meio no cooldown do Artefato. O que ele faz? No momento que eu solto 25% do dano por 10 segundos, 25% do dano que eu tomo, eu vou tirar. Vou prevenir. Ok? Então já é uma redução de 25% de dano. Além disso, eu vou refletir o dano 60 mil em volta de Nature Damage do cara. Certo? Então, além de eu prevenir, eu vou dar dano mágico no cara. É massa isso aqui. É massa. Vamos testar aqui. Ó. Ó o dano dele, ó. 2, 3 dias. Ó lá. Tá vendo? Tá subindo 76. Tá vendo? Que massa. Ó lá. Isso é o dano mágico que ele tá tomando. Olha que legal que você bate, hein, bicho. Certo? Então esse é meu Artefato. O que mais meu Artefato faz de legal? Vamos lá. Eu tenho... Enquanto esse meu negócio tá ativo, enquanto esses 10 segundos tão rolando, eu vou ganhar 25% a mais de dano e 25% de Lich. Lich significa que 25% do dano que você dá, você recupera a vida. Todo dano. Todo dano. Certo? Além disso, você fica imune a CC. É um detalhezinho que às vezes pode fazer diferença, mesmo na raid, tá? Lembrando que tem bicho que estuna, tem bicho que dá slow. Qualquer tipo de CC, você fica imune. Tá? Fora isso, a gente tem... Quando você toma dano elemental... Dano elemental, não é dano físico, tá, gente? Dano físico não é dano elemental. Dá 10% de redução de dano por 15 segundos no próximo dano elemental que você tomar. Tá? Então, por exemplo, você tomou dano de fogo. Pronto. Por 15 segundos, você toma 10% a menos de dano de fogo. Você toma dano de shadow. 10% a menos por 15 segundos de dano de shadow. Tá? É uma chance disso acontecer. Mas isso é bem massa. Muito legal. Principalmente porque é dano mágico. São poucos os tanques que tem muita redução de dano mágico. Principalmente o druida do tanque, ele nunca teve isso. Várias coisas que tem dano mágico. Isso é muito legal. Muito legal da Blizzard fazer. Fora isso. Você tem... Toda vez que você dá o mango, que é o nosso skill principal, tá? É esse aqui. Que ele gera rage. Ele tem 15% de chance do próximo Iron Fur ou Mark of Shock custar metade do que ele custa. Então, se eu ficar soltando o mango aqui... Enquanto a gente tá conversando, a gente tá gerando. Tentando, tá? Fora isso. Como é que a gente gera rage? A gente tem o trash. Tá? Swipe não gera rage. E o nosso Moonfire não gera rage. Isso é muito importante lembrar. Uma coisa que vocês têm que notar... Aqui, ó. O próximo rage do Mark of Shock vai... Tá vendo? Gastei metade. Olha lá. Stakei três vezes. Tá vendo? 76%. Ok? É uma chancezinha que ele tem. Fora isso. A gente tem ainda o mal. Que você dá um dano e é meio que fora... Dá um dano e gasta rage. Isso aqui, gente. É importante vocês lembrem que você não vai usar... Tipo, não tô falando que você não vai usar. Mas você tem que usar quando você tem excesso de rage. Ele é o seu controlador de rage. Tá? Por que que eu digo que é o controlador de rage? Porque o seu rage é precioso. Note que quando você tá apanhando, ó... Tá vendo? Meu rage não sobe. Tá vendo? Você que gera o seu rage. Se você gastar rage batendo, você vai... É menos chance de você ter... É... Menos chance, não. É menos rage que você gastou... É... Se curando ou... Reduzindo alguma coisa. Então tomem cuidado quando for usar o mal, tá? Ele é tipo... Quando a gente chama de filler... É aquela skill que tipo... Pô, não tem nada pra eu fazer. Tá ele. Eu não tenho rage pra gastar. Eu não quero gastar rage. Meu rage vai chegar no máximo. Não posso ter excesso de rage. Ele é o seu controlador de rage. Certo? Muito difícil de sair. Fora isso... É basicamente isso. Tá. Vamos aos talentos agora, tá? Porque os talentos são bem legazinhos. Na primeira linha, a gente vai ter o Brambles. O Brambles é uma coisa super simples. Passivamente, você vai reduzir 4 mil de dano de todo ataque que você toma. Tá? Passivo. E enquanto eu tiver com o Bark Skin ativo. Tá? Automaticamente, eu vou dar 6 mil de dano em um segundo todo mundo que tá em volta. Então, se eu ligar o Bark Skin, ó. Tá vendo? Nem tô batendo neles. Cada segundo vai dar dano em todo mundo em volta. E... Além disso, eu vou reduzir 4 mil de todo o dano que a pessoa me bater, tá? Tá? É que o cara bate 400k. Mas, ó. 477k que eu tomei, absorvi 4 mil. Óbvio que num boss de raid, assim, tipo, é meio... Mas quando você tem múltiplas fontes de dano... Imagina. Vamos imaginar. Se você tomar um dano de 500k, 4 mil não é nada. Ok? Agora, digamos que você tome 100 danos de 5 mil. Aí já é outra coisa. 100 danos de 5 mil? Aí, pera. Porque aí, 4 mil faz diferença. Porque é 4 mil pra cada ataque. Então, quanto mais fontes de dano você tá tomando, melhor esse Brambles vai ser. Quando você tem uma fonte de dano muito alta, o Brambles é semi-nútil. Certo? É mais pelo... Se você quiser pegar, é pelo dano. Não é pela redução de dano. Tá? Eu vou explicar o Blood Friend primeiro. O que que vai acontecer? O meu Thresh, ele gera 2 de Rage cada vez que dá dano. Então, por exemplo, eu vou soltar o Thresh. Tá? Olha lá. Tá vendo? Tá gerando Rage. Tá? De novo. Aí, ó. Certo? Não confundam o dano do Thresh com o do Moonfire, tá? Essa porra é... Eu já explico porque que tá saindo o Moonfire aleatório. Beleza. E o Bristling Fire é uma skill... Interessante. Tá? Interessante. O que acontece? Quando ela tem 40 segundos de cooldown, quando eu uso, por 8 segundos, eu vou gerar Rage de acordo com o dano que eu tomar. Então, eu vou chamar o nosso amigo aqui e vou ligar, ó. Pau! Gerou Rage. Pau! Gerou Rage. Tá vendo que tá gerando bastante Rage, né? Porque o nego tá sentando o dedo em mim. É isso. Tá? Por 8 segundos eu vou gerar Rage de acordo com o que eu apanhar nesses 8 segundos. Tem 40 segundos de cooldown. Certo? Legal. Na linha do 30, eu só vou explicar essa skill nova, porque os outros não tem, tá? As outras duas skills eu já expliquei nos outros vídeos. E no nível 30 a gente também tem, aumenta a área do Stamped in Roar em 200%. Então, ele pega em 30 Jardas. Aumenta a área do Incapacitate in Roar, que é o que você deixa incapacitado da Blind in área. E reduz o cooldown do Stamped in Roar, que também é o que aumenta a velocidade de todo mundo. Tipo, eeey, e que não sai da área de... não sai da forma de urso, tá? Porque eu dash e a gente vira gatinho, ok? É só isso. 45 a gente ainda tem os Affinities, nada de novo. 60 a gente ainda tem os nossos CCs, nada de novo. Aí, no 75, o que a gente vai ter? Eu vou explicar essa porra, porque tá acontecendo demais. Toda vez que eu dou dano, toda vez que eu dou dano, você vê que o Trash é dano. O Tick do Trash é dano. Eu tenho 10% de chance de soltar um Moonfire aleatório no cara. E quando isso acontecer, o meu próximo Moonfire, que é o Castar, ele gera 15 de Rage. Lembrando que o Moonfire não gera Rage. Tá? Então, por exemplo, eu vou soltar Trash aqui, ó. Olha lá, já procou. Eu não soltei o Moonfire nessa pessoa. Só que o Moonfire saiu ali. Ah, eu vou soltar o Moonfire e o Moonfire gerou Rage. Tá vendo? Que tá dando dano. Tá dando dano. Tá dando dano ainda. Vamos ver se proca de novo. Não? Tentar de novo. Ah lá, procou. Outro Moonfire. Opa, de novo. Outro Moonfire. Certo? Entenderam? E tipo, toda vez, meu Auto-Ataque, meu Tick, qualquer coisa. Toda hora que eu dou dano, qualquer tipo de dano, ó. Tenho 10% de chance de fazer essa bagaça acontecer. Certo? Fora isso, a gente vai ter o Incarnation, o Guardian of the Shock. A gente já tinha isso aqui, tá? Lembrando que os outros, você perde uma coisa pra ganhar o Incarnation. O Restoration e o Guardian, não. Então, é simplesmente um cooldown, eu vou explicar, eu vou pegar já já. Quando você usa, o cooldown de todas as suas habilidades. Milis, volta, vai pra um segundo e meio. Então, por exemplo, o Mangle vai pra um segundo e meio. O Trash vai pra um segundo e meio, tá? E o meu Taunt, tá? Também vai pra um segundo e meio. Que ele é oito segundos, certo? E, além disso, o Mangle, ele acerta três alvos. Já vou pegar pra vocês verem. E a gente tem o Soul of the Forest, que é passiva. O Mangle gera 5 a mais de Rage e dá 15% a mais de dano. Então, ele gera, em vez de 6, 11 de Rage. Ei, que legal, ei. É isso, tá? Então, o Incarnation of the Shock, a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Tá? Você liga. Antigamente, você ficava muito louco. Agora, você ganha um negócio barelo embaixo. Tá vendo? Eu bato em três alvos aqui. Não tá batendo aquele outro moço aqui. Mas eu bato em três alvos, certo? Mais ou menos isso. Fora isso. No 90, a gente vai ter o Survival of the Fittest. O que a gente tem? Ele reduz o cooldown do Bark Skin e do Survival Instinct em 33%. Tá? Então, é uma passiva. Você solta os seus cooldowns defensivos altos, né? Os seus fortes. Mais rápido. A gente vai ter o Guardian of Elune. O Mangle. Nosso 1 lá. Tem. Ele aumenta a duração do Mark of the Soul e o Iron Fur por 2 segundos. E aumenta o Healing do Freak of Regeneration em 20. Então, quando eu dou Mangle. Tá? Pow. Eu vou ganhar Guardian of Elune. Agora, o Iron Fur vai ficar 9,5. E ele aqui vai curar 70%. Então, eu solto isso. Aí eu dou o Iron Fur. Aí eu solto isso de novo. Daria o Iron Fur de novo. É uma coisa pra aumentar o tempo. Tá? É uma passiva. E... Não vou falar que muda a sua rotação. Mas você tem que lembrar que toda vez que você der um Mangle. Sua próxima... Sua próxima mitigação. Ou o Heal. Vai ser melhorado. Então, sempre que você pensar em dar alguma coisa, tenta dar o Mangle antes. Não que você não vá soltar Mangle, tá? Mas é um detalhe que você tem que lembrar. E o Earth Warden também é bem legalzinho. O que que faz? A cada 6 segundos, eu vou ganhar uma carga desse Earth Warden. Tá? O que que é isso? Eu vou reduzir em 30% o próximo auto-ataque que eu receber. Detalhe. Eu posso ter 3 cargas. Tá vendo? Lá em cima, 2. E vamos à terceira. Então, se eu chamar nosso amigo aqui. Da floresta. Olha lá. Pau. Reduziu 30%. De novo. Reduziu. 30%. Mais 30%. Mais 30%. Voltou outra carga. Mais 30%. Ai, calma aí. Tá bom, moço. Tá? Tá vendo? A cada 6 segundos, eu vou reduzir 30% do auto-ataque do cara. Muito interessante. Pra você que não quer pensar em fazer muita coisa. Num boss que bata bastante dano físico. É interessante. Lembrando que, quando você está tankando, essas cargas vão voltando de 6 em 6 segundos. Você vê que o boss, ele dá umas animações lentas. Grande parte dos boss de raids também são assim. E detalhe. Quando você não está tankando, alguns boss, você não tem mecânica de ad. Você simplesmente para de tankar. Tá? É o que a gente chama de antigo off-tank. Então, você está tankando o bicho. Tá lá. Aí, o outro tank puxa. E você fica batendo nas costas. Você vai gerando essa carga. E é por isso que a gente tem, às vezes, pessoas pegando balance affinity. Porque nessa hora que você não está tankando, você pode bater mais, no caso. Certo? É um detalhezinho que você tem que lembrar também. Tá? Mas esse War to Ordering faz isso. Isso aqui é interessante. É bem interessante, sim. No nível 100. O que a gente vai ter? A gente vai ter Ranging Tear. O que é? Antigamente, era uma passiva que você tinha. Virou talento. Quando você está no Pyre Forming, o Trash também aumenta o dano. O dano que dá no alvo. E reduz o dano que você toma por aplicação de Trash. Então, por exemplo. Aqui. Tá? Eu tenho 1, 2, 3 Trashes. Eu vou reduzir esse tanto de dano. Certo? Então, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Certo? Eu reduzo 6% por aplicação de Trash. Entendeu? Ó, 2. Vou tentar mais uma aqui. 3 aqui. Tá vendo? Ó lá. É isso. O cara vai apanhar mais. Tá vendo? Eu vou bater naquele cara. Naquele cara que tá com 3 cargas. Eu vou bater 6% a mais. E ele vai bater 6% a menos em mim. Esse, esse e esse. Os 3 que estão com 3 cargas. Certo? Pra cada carga do Trash, eu vou apanhar menos e eu vou bater mais contra os alvos que estão com Trash. Certo? O Lunar Beam. Esse é bacana. Esse é engraçadinho. O que acontece? 1 minuto e meio de cooldown. Eu vou soltar um raio naquele lugar. Ok? Dando 200k de dano. Só que eu também curo 500k. E cura eu, tá? Não é tipo... Vem todo mundo em cima do raio. Ó. Ó lá. Olha o meu rio. Olha o do dano. Tá vendo a área do raio aqui? E acabou. 1 minuto e meio de cooldown. Fica por 8 segundos. É relativamente simples. Ok? E o Pulverize é uma coisa que a gente já tinha. O que acontece? No momento que eu solto. Não tem cooldown. Eu vou consumir 2 stacks de Trash. 2. Tá? E eu vou dar um dano. Nesse alvo. E eu vou reduzir todo o dano que eu tomo. Em 8%. A gente já vai mostrar isso aqui. Tá? Fora isso. No nosso artefato. O que a gente tem de mais interessante? A gente tem várias coisas que aumentam a armadura. Aumenta a chance de dar o Gore. Gore é essa passiva que eu falei. Se eu não falo, eu falo de novo. Que toda vez que eu dou Trash Swipe ao Moonfire. Tem chance de resetar o Mangle. E fazer com que ele gere mais Rage. Tá? Esse o Stamping de Gore que aumenta o Movement Speed. E o Trash reduz o Movement Speed. Acho que é isso, né? Que eu tinha falado. Isso. Falta pouco. Então, galera. Depois disso. Depois de eu explicar o Pulverize. A gente vai fazer a Quas de Artefato. Então, quem não quer ver. Tchau. Ok? E lembrem-se que a partir de amanhã. Não é amanhã. Depois de amanhã, então. No caso. É a partir de sexta. Sexta, sábado, domingo e segunda. É... Mais ou menos isso. É... Vão sair duplas. Eu acho que eu vou fazer de dois em dois. Até talvez mais. Porque eu queria fazer todos até o Legion sair. Tá? Então eu vou tentar sair jogando. Enquanto o Legion sair. A gente vai fazendo outras coisas. Eu vou aprimorando. Vou deixar bonitinho as coisas pra vocês. Mas enquanto isso. A gente vai continuar mandando... É... Conteúdo no Legion. Mesmo quando ele sair. Talvez algumas coisas mais engraçadas. Mas ainda. Coisas pra ajudar vocês a entenderem como funcionam algumas classes. Ou dungeons. Ou raids. E aí vai, né? Certo? Então aqui, ó. Vão batendo no moço. Lá, lá, lá. Lá, lá, ali. Aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três e... Flá. Tá vendo? Oito por cento menos de dano. E deu dano no cara. Certo? E eu consumi. Ou seja, tirou a carga do trash do cara. Certo? Super impasso. Então... Vamos lá pra ter fato, ok? Então pra quem fica... Até já, já. Pra quem vai embora... Falhou. E aí, galera? A gente vai começar com a Stu. O artefato do... Do Urja Guardian. Nas garrinhas do Urcitos. E a gente já tem que achar... A nega. Que deve estar dentro da caverna. Tá? Aqui. Não, tia. Eu sou um nego novo. Tá, a gente achou a nega. A nega tava, tipo, escondida aqui embaixo. Do... Do... Da treta. Obrigado, tia. Podia ter avisado se tava dentro do negócio, né? Não, tipo... Ahn... Tá. Tem que matar neguinho. Ok. Vai. Mano. Quando a nega tava escondida, ela tava dentro do tronco, tá ligado? Quem que fica aí, mano? Detalhe. Quando você... O bicho tá morto, você consegue dar loot no corpo ainda. E você pega uma sacolinha. Você não precisa necessariamente matar. Você achou o... Tem uns corpos de um xamã. Opa! O último xamã é morto ali. Pá! Tem uns corpos... Em um irmão... Tem uns corpos... Devolva. Essa Dota do Oligio... Da te chamou a você. Por favor, acessem os atores e amigos que você pode fazer. Um... Hum... Hum... Opa, se você dar uma quest eu quero, não vou chegar muito perto de você que eu estou com um pouco de medo. Então pronto, eu mostro para você velho. Ou seu lixo? É isso aí que você tem? Não mais luta, se fode. Manda mais, manda mais, manda mais. Eu tenho coragem, eu tenho coragem. Eu te garanto que eu tenho coragem. Ó. Ah não, cliquei o botão errado. Eu tenho o idiotice do homem, certo? Ó, vou só fazer o seguinte, eu solto... Ó, olha que massa. Espera meu HP. E bate, ó. Se fode. Se fode. Tô full, seus lixos. Mano, eu tenho a coragem do urso. Olha aqui como eu sou corajoso. Ai. Vamos recuperar um pouquinho de HP. Só porque tá... Vai mais um pouquinho, vai. Não, sim. É, você gostou, né? Seu bosta. Hum. Tá com cara de que é você, tá? Tipo, não é por nada não. Mas se eu bem conheço... As coisas... É você, né? Tô ligado que é você. Olha lá. É você. Tô ligado que é você. Você quer ser meu amiguinho? Ah, tem uma hard, sim. Tem uma... Ah, tá. Ok. Vou proteger. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou... Ninguém vai chegar na você, tia. Pode deixar, tá? Tô aqui pra você. Tô aqui pra você. Fica tranquila. Mais um coisinho. Mais um aqui. Não. Ninguém vai chegar na nega. Não. Oi, filho da puta, mano. Toma teco. Sai. Não chega na teca não. Ei. 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 Esperando HP aqui. Ó. Tudo seus bosta aí, ó. Seu lixo. Não, não vai chegar Vai chegar no Niga não, velho Ei, Pepe Ninguém vai chegar em ninguém aqui Recuperar meu HP Não vai soltar nada não também Não, relaxa Calma, tia Tamo nóis, tamo nóis, tamo nóis Tamo suave aqui É isso? Pô, eu achei que ia ter um bozinho Tá, beleza, então vamo Yeah, yeah Ok, vamo Vamo entrar no sonho aí Fa-lo Oh, que coisa mais fofa Do urso turbido Onde eu tô? Ursox Lair Ok Você quer ficar matando, tia? Vai Ops Foi mal, tia Ah, você vai também, velho Você vai no bolo Ó, vem aqui pra mim, tá? Eu não vou encostar naquele xamã Porque aquele xamã Parece estar em perigo Não, 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 não Ô, tia Você quer parar de apanhar no meu lugar? Que tal? Para de fazer essa graça, velho Você vai morrer Vira o gato Vira outra coisa Vixe a burra, viu? Vou trocar talento aqui Porque essa negra é mais boa Que eu tô imaginando Pronto Ó lá Para de puxar, tia Não é pra você tancar Você tá entendendo? Não é pra você tancar Não Não é Não é Tia Você tá me ouvindo? Não é pra você tancar Não é Não Não A resposta é não Sem pressa Olha lá A outra já quer causar Já É, não causa, tia Não causa Ó, você não matou essa porra ainda? Olha lá Tá vendo que você fica puxando água? Para Eu vou fazer o seguinte Quando for em mim Eu vou deixar então Pronto, tá vendo? Pronto Ó Super raio do mal Raio do mal É isso Olha Que luvinha bonita Eu tô ligado Por favor, tio Me dá sua luva Me dá sua luva É só abrir o galinho Que eu já pego Sai Vai 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 Como demora É só você falar assim Pega uma serra elétrica Survive Survive The first assault Ok Entendido Olha, tem um cara aqui Você tem uns carimbos Você aí É pra eu tirar de você Você tá na vibe Ou não Por que você tá Falando coisa bonitinha Tio, a gente tá no meio Do pesadelo E você tá Ai, que bonitinho Vai rindo Vai Vai rindo Pronto, tio Olha como melhora Quando você fica só Curando Olha lá Pra vocês ficarem tranquilos Olha que nice Olha que nice Fica no raio Super Foda Fica Vem pra cá Caceta Ô urso É que eu não quero tirar de você Porque você parece que tá tudo sob controle Mas Beleza Tamo ajudando Olha lá Só vou bater Só Dá pra eu fazer outra coisa Acho que não Tá bom The nightmare continues Ok Vamos lá Peguei isso aqui Ok Vamos lá Pronto Vocês podem se bater Não Vocês não são tão espertos assim Peraí Cancela isso aqui Peraí Não Tem como parar isso? Tem Claro que tem Não tem como parar isso aí agora Então a gente vai fazer isso aqui A gente vai fazer mais isso aqui A gente vai usar um outro cooldown Mais um cooldown ZBR Tá Mais um cooldown Talvez mais um Rolou um tranquility da árvore Muito louca Não deu Tudo bem Tá tudo sob controle aqui Se defender mais um pouquinho Pode soltar essa coisa bosta aí Que eu tô com 15 de carga do negócio Pronto Quase cancelei Porque faltou cooldown ali Não tem problema Isso aqui a gente vai desviar Tá E acabou Ih, o urso vai ficar do mal Ih Está apanhando o que tinha? Ih 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 Os niggas estão apanhando Foblun Não 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 Chegue aqui Não Peraí Para um pouquinho Vamos respirar um pouco Segura aí Gente Tá Segura um tiquinho Vem mais um pouquinho pra cá Mais Vem aqui Vem aqui Isso Mais um pouquinho pra cá Isso Vai gente Vocês estão Parece que tá dando dano físico Você parece que não faz nada mágico Eu vou sair daqui porque tá piscando o chão Isso Mais um taunt Só por precaução Tá A gente vai fazer isso aqui Um swipezinho BR A gente vai soltar o super raio laser Isso Bela luva que você tem aí Legal hein Legal amigão Bacana hein Peraí Peraí que você ainda é um Bosta que estou Me estão Todo bosta Tom Me estão Muito obrigado Você não fez nada Você é a pior tia Não é por nada não Licença a vocês Curso número 1 Curso Top Eu tô prontíssimo Isso Vamos lá pro nosso corpo Vamos Pro corpo Tá Então gente Essa foi a quest Como vocês viram Que o O ursoc foi Sequestrado Tá É porque ele tá aqui Ó Ó ele aqui Ó ele como Como ele tá mal Ok Pra quem não sabe Ele é um boss de raid Agora Tá E agora é isso Então Gente Essa foi a quest Do Duda Guardian Vejo vocês no próximo vídeo Ok Eu sou Cadão Qualquer coisa Deixe um comentário aqui Não se esquece de se inscrever Ver o que você quer ver depois Até a próxima E Falou